Música Círculo de cá Círculo de cá Onde venho, pra onde vou? Onde venho, a porta, o meu pastor, a porta, o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor. Senhorita, o que eu tenho é quase nada, sou comigo, sou seu e vem morar comigo. Nossa, nossa terra, nossa figura, o que eu tenho é quase nada, sou seu e vem morar comigo. Se é pequeno, se for preciso, a gente aumenta a luz. Senhorita, o que eu tenho é quase nada, sou seu e vem morar comigo. Senhorita, o que eu tenho é quase nada, sou seu e vem morar comigo. Senhorita, o que eu tenho é quase nada, sou seu e vem morar comigo. Senhorita, o que eu tenho é quase nada, sou seu e vem morar comigo. O que eu tenho é quase nada, sou seu e vem morar comigo. E é pequeno, eu preciso de sentir a diferença depois. E é pequeno, eu preciso de sentir a diferença depois. Comigo, minha senhorita, lá comigo, minha senhorita, lá comigo, minha senhorita, lá comigo. Obrigada pessoal, uma noite para todos. Boa sorte pessoal, usou o cenário aqui, não vou ver como ficou. Obrigada. Deus abençoe pessoal, muita sorte, muita paz. Até o celular cai.